Olá, tudo bem? Agora eu cheguei no Muzinho Casa da Era. Lá dentro não pode focar. Eu vou ver, depois eu explico pra vocês a história. Aqui também é de graça. Legal também pra conhecer a história desse povo que viveu aqui em Vassouros. Muitos escravos viveram aqui, você vê? Aqui é a entrada. Depois eu mostro lá dentro, ok? Olha que lindo. Caminho pra floresta. Aqui é a casa. Nome de homem. Jô-A-Tinho. José. Deixei. Também, ele era famoso lá atrás, no café aqui. Beleza, né? Legal. Tá, vou continuar. Aqui é a entrada. Não sei se pode continuar a filmar. O homem não falou nada não. Aí eu continuo a filmar. Gostar. Não sei se pode. Nome. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.